O Plano Safra da Agricultura Familiar, lançado hoje, prevê um investimento de mais de 22 bilhões de reais. É mais crédito, assistência técnica e ajuda na comercialização dos produtos da agricultura familiar. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o plano teve como base sugestões dos movimentos sociais. Veja a reportagem de Ricardo Carandina. A atividade que dá emprego a três de cada quatro trabalhadores do campo e que produz 70% dos alimentos consumidos no país, vai receber incentivos de 22 bilhões e 300 milhões de reais. 18 bilhões vão para o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que garante crédito ao pequeno produtor. 480 milhões para o seguro da agricultura familiar e mais 5 bilhões para a produção segurada. 412 milhões para o Programa Garantia Safra, 90 milhões para o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar. E as atividades produtivas rurais do Plano Brasil Sem Miséria vão receber 81 milhões de reais. As taxas de juros caem e serão de, no máximo, 4% ao ano. O programa traz redução de juros, que é bom para os pequenos agricultores. Ele permite um conjunto de leque de financiamentos que nós vamos pegar desde o pequeno agricultor ou aquele que já se desenvolveu um pouco mais. Ele traz um elemento novo, que é o espaço para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Portanto, permite que nós avancemos mais no processo organizativo, principalmente das nossas cooperativas do conjunto da agricultura familiar. E abre espaço de mercado para os agricultores colocarem direto os seus produtos. O valor destinado pelo Plano Safra para a agricultura familiar este ano é recorde. Os recursos devem ajudar a aumentar a produção de alimentos e a gerar mais renda no campo com respeito ao meio ambiente. O Plano Safra também deve ter impacto em atividades produtivas fora do campo. Um agricultor familiar hoje pode comprar um trator pagando taxas de juros de 2% ao ano e tendo 10 anos para pagar. Desde a safra 2008, 2009, quando ele foi criado, foram mais de 40 mil tratores comercializados. Portanto, isso significa em torno de 10 mil tratores por ano que o Mais Alimentos está viabilizando. Melhora a produtividade da agricultura familiar, melhora a qualidade de vida, a qualidade do trabalho no campo, mas também é um reforço importantíssimo para a política industrial do nosso país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o Plano Safra foi elaborado a partir das demandas, sugestões e propostas dos movimentos sociais que atuam no campo. A presidenta afirmou que se os 18 bilhões destinados para o Pronaf não forem suficientes, o governo vai colocar mais recursos. Dilma Rousseff anunciou que deve ser criado um órgão específico para prestar assistência técnica no campo e que o governo estuda uma política de irrigação e armazenagem. A presidenta disse que as políticas de apoio ao pequeno produtor rural têm grande importância econômica e social. Agricultura familiar e agricultura comercial também vão dar sua contribuição, não só plantando, produzindo, mas investindo, comprando máquinas, comprando equipamentos e melhorando cada dia mais a qualidade da produção no campo brasileiro. O governo vai destinar ainda 2 bilhões e 300 milhões de reais para compras da agricultura familiar pelo Programa de Aquisição de Alimentos e também pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. As atividades de assistência técnica e extensão rural vão receber 542 milhões e o Programa de Garantia de Preço Mínimo, 347 milhões.